o melhor. A partir de agora, você pergunta e a gente responde. Ligue e participe no ar, respondendo aos ouvintes. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Estamos, mais uma vez, entrando no ar com o nosso programa Respondendo aos Ouvintes. Temos sempre como convidado aqui, permanente, o nosso amigo Djalma Santos, que está aqui toda semana conosco, e alternando a Fátima Miranda e o Antônio de Pádua Barbosa. Hoje, o dia da nossa amiga, da nossa irmã, Fátima Miranda. E você pode participar conosco pelos telefones 3386-1400. É o nosso telefone fixo. A Sheila já está aguardando a sua ligação. E também pelo nosso WhatsApp, que é 984-86-7633. Esse é o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro. Qualquer programa que você quiser se comunicar com a rádio, você pode fazer por esse telefone. WhatsApp. 984-86-7633. Além do site da rádio, que você pode também ver e ouvir o programa, é rádio Rio de Janeiro.am.br. e lá você clica, ouça ao vivo ou veja ao vivo, se você tiver um aplicativo no seu celular ou no seu computador, você pode nos ver também. E o nosso Facebook, que é o nosso Facebook oficial da Rádio Rio de Janeiro, também estamos ao vivo pelo Facebook. Então, você pode participar conosco por diversos modos. Estamos aqui aguardando a sua participação. Como sempre, nós começamos pelas questões que ficaram da semana passada ou das semanas anteriores. E aqui nós temos uma questão do Enéas, viu, Maria de Fátima, que foi mandada para o programa Ouvindo Você. Mas ela está muito próxima ou muito dentro da ideia do nosso programa aqui, não do Ouvindo Você, que é um programa mais psicológico, para pessoas com problemas emocionais. Ele diz aqui, quando estou dormindo, eu acordo pensando que estou enxergando. Aí sinto uma tristeza muito grande, pois quando abro os olhos, eu sei que não enxergo nada. Gostaria de uma palavra de vocês, de como posso trabalhar essa sensação de tristeza. A felicidade é saber que o espírito não é cego. Ah, sim. Ele é não-vidente? Não. No seu caso, quando você está em estado de emancipação da alma, você tem a percepção visual tranquila. Quando você acorda, você encara a limitação do órgão físico. Então, acha de uma forma tranquila, porque se você quando desdobra, quando você está dormindo, você consegue ver essa cegueira física foi um freio para alguma coisa, e procura interiorizar essa mensagem, procura meditar, e você vai ter uma facilidade maior para lidar com o bloqueio do olho físico, porque às vezes o bloqueio do olho físico é uma bênção. Nós sempre nos lembramos do Vianney, quando ele fala no Evangelho, que ter o olho aberto e fazer mau uso dele não seria agradável. Então, não fica constrangido nem ansioso. Naquilo que você percebe coisas e você vê, procure aprender o máximo com o que você está vendo. E quando você despertar e você estiver limitado na sua visão, os outros sentidos vão se desenvolver, vão se ampliar e já devem estar ampliados, você vai participar da vida através dos outros sentidos. João, alguma coisa para o nosso amigo Enéas? Sim. O apóstolo Paulo tem uma assertiva muito interessante desse respeito. Ele diz o seguinte, lute, trabalhe com fé, coragem e determinação em Carta do Zorobano. Com aquilo que você vê, a fim de que depois de muito tempo, muito tempo, você consiga entesourar no fundo do seu coração aquilo que ainda você não consegue ver. Quer dizer, no fundo, só as experiências, o trabalho, que vai levar você a essa visão espetacular, que é a visão espiritual. É, o bloqueio da visão física houve uma necessidade para ela, nada acontece por acaso. Então, quem reencarna com a limitação da visão ou de qualquer outro órgão, ali, no mínimo, tem uma proposta educativa. É, lembrar o Enéas, nós já conversamos aqui, né, Enéas, algumas vezes, de que essas situações, não só a sua, mas de milhares, ou milhões, ou bilhões de pessoas desse planeta que têm dificuldades físicas ou até outras, elas não são castigos de Deus. Elas são consequências dos nossos atos. Então, se eu fiz alguma coisa, aí lembrando Paulo, né, aí escrevendo aos Gálatas, ele diz, eu planto o que eu quiser, mas eu tenho que colher o que eu plantar. Então, se eu fiz alguma coisa, Enéas, eu tenho que responder por isso. Palavras, atos, gestos, pensamentos, enfim, qualquer coisa que eu tenha feito, tenha pensado, tenha falado, eu sou o responsável por isso. E lembrando, o ensinamento de Jesus, que a gente também já mencionou aqui algumas vezes, mas vale relembrar, quando ele diz, se o olho é motivo de escândalo, é melhor que você entre na vida sem ele. Ele usa a metáfora do arranque-o, né? Arranque os seus olhos se ele for motivo de escândalo. Então, é melhor entrar na vida sem o olho, sem o braço, do que esse olho ou braço ser motivo de escândalo. Então, Enéas, eu sei que é difícil, entendo que deve ser muito difícil ficar com a visão limitada, principalmente para quem já enxergou um dia. Sei plenamente isso, sou solidário com a sua dor, com a sua dificuldade, mas entenda, isto é passageiro. Tanto é que quando você sonha, você está em emancipação, você está fora do corpo, você enxerga. Então, o nosso amigo Mileco, ele mesmo, ainda encarnado, mas quando medianizado, ele enxergava. Então, é uma prova de que só o que está cego é o corpo. Mas o corpo, Enéas, vai morrer. O meu, o seu, o nosso, de todo mundo, vai morrer, vai se decompor. O que vale é a visão do espírito. Então, aproveita muito esse período, essa prova que você está passando, para crescer mais espiritualmente e quando você sair do corpo, você puder, você poder enxergar plenamente as maravilhas que existem no plano espiritual e que nós aqui encarnados não conseguimos enxergar com toda certeza. Valdini, as pessoas que são cegas fisicamente, com as quais eu tive a oportunidade de lidar até mesmo, lá no hospital de Curupaiti, quando conseguem superar a rebeldia, tornam-se cada vez mais sensíveis. Perfeito. É, quando você perde uma visão, perde um sentido, normalmente o outro é aguçado, com toda certeza. Joma, a Rosa lá de Nova Iguaçu, uma pessoa de 90 anos de idade, hospitalizada há 15 dias com cardiopatia, sedada, entubada, esse sofrimento, é para cumprir o seu tempo de reencarnado, aqui na Terra? Olha, minha querida Rosa, todos nós temos uma missão a cumprir, temos um destino. Agora, isso não é fixo, isso pode ser mudado. Ela pode estar passando por uma prova, já no final da vida, eu também passei por isso, eu tive cardiopatia grave, fui operado duas vezes no coração, mas atualmente a ciência está muito avançada nesse problema do coração, está se curando com muita rapidez. Então, ela deve sair bem dessa situação, com certeza, vai dar tudo certo, e ela está com uma idade bastante avançada. Agora, se vier a falecer, talvez não seja por isso, seja porque esteja na hora, chega uma hora que os órgãos vitais, o princípio vital se esgota, e aí ocorre a morte. Aliás, é a melhor morte que tem, é a morte quando se esgota a força do princípio vital. Não é bom morrer de suicídio, não é bom morrer de acidente, não é bom morrer de violência, o bom é você morrer com essa extinção do chamado princípio vital. Quando as forças se esvaem, quando não tem mais condições de sustentar o corpo, e aí surge a morte. Aí fecha os olhos, eu fiquei a menos de dois meses, meu sogro faleceu, ele estava sentado na cadeira, e fechou os olhos. Incrível, uma morte muito bonita, morreu sentado na cadeira. Então é interessante observar isso, às vezes o que a gente pensa é que é ruim, não é ruim, é muito bom, é muito bom. Então calma, tranquilidade, é todo o apoio a essa pessoa que está lá, a camada, para que ela possa realmente ter os seus últimos momentos com muita felicidade. Fátima, alguma coisa para a Rosa? O corpo está com a atividade limitada, porque já está muito idosa e tal, mas o espírito registra tudo. Então tudo que o espírito pode levar de experiência para nós que estamos de fora observando no leito, é como se estivesse estagnado, mas nada está parado. E aqueles momentos ali são importantes, caso não fosse, já teria se desligado. É, lembrar que acaso não existe, né? A gente sempre fala isso aqui, o acaso não existe, com toda certeza. Então, Rosa, se ele está passando, se a pessoa está passando por essa situação, pode ser sim, para cumprir o restinho dos seus dias, mas pode ser para resgatar um débito muito grande, que ela tenha feito anteriormente, e agora nesses 15 dias restantes, 20 dias restantes de vida, ela resgata tudo isso, passando por uma coisa que talvez ela tivesse que passar a vida inteira. Me lembro daquela história contada aí, atribuída ao Chico, de que um garoto perdeu o dedo, e todo mundo ficou reclamando que ele tinha perdido o dedo. Ah, mas ele tinha que ter perdido o braço, perdeu só o dedo. Então, a gente tem que entender isso e orar por ela. Ore por ela, converse com ela, mesmo ela estando em estado de coma, ela está como espírito, fora do corpo, ela pode ouvir, ela pode entender. Então, converse com ela, ore por ela, que ela vai agradecer muito e vai ajudar muito ela nesse estado que ela está passando. Pense na oportunidade de oferecer o melhor. Sim. Porque quando você lida com alguém nesse nível de situação, é uma oportunidade sua de dar carinho, atenção, entendeu? De refletir. É uma reflexão para nós também, que estamos ativos. Perfeito. Fátima, então, aqui uma outra xará sua aqui, lá de Ricardo de Albuquerque. O que a espiritualidade tem a dizer sobre as mulheres que engravidam de homens casados com a intenção de prendê-los? Já que a reencarnação é programada, quando isso acontece, os filhos do casamento ficam em segundo plano? A programação que ele tinha com a mulher e os filhos fica prejudicada? As nossas ações vão refletir o nosso bom ou mau uso do livre-arbítrio. A programação reencarnatória, ela acontece. Mas os espíritos que nos conhecem, sabem das nossas tendências, eles traçam aquele planejamento ideal. É aquele que com esforço, com lutas, com o vencimento de si mesmo, nós poderemos dar cumprimento. Mas eles sabem também das nossas fragilidades emocionais, morais, psicológicas. Então, é como se nós tivéssemos um percurso a dar conta dele, mas naquele caminho ele tem vários atalhos. É do nosso livre-arbítrio, com as nossas tendências, pegar um atalho ou não. Poderemos chegar ao final da jornada de uma forma mais sofrida ou não. Então, em relação às escolhas do outro, é o livre-arbítrio do outro que está em evidência. E aqueles que são convidados a compartilhar das consequências dessas escolhas também estão em aprendizado. Alguma coisa de... Não, tem uma brincadeira que eu li na internet a esse respeito. Se você é casada, respeite o seu casamento. E se você é solteira, respeite o casamento dos outros. Interessante, né? Com toda a certeza. E aí, Fátima, eu estava me lembrando aqui de uma frase da Joana de Ângeles. O mal que me faz mal é o mal que eu faço. Então, é claro que quem rompe esse compromisso está rompendo um compromisso. Está rompendo um contrato. E isso tem consequências. Mas, lembrando de novo, acasos não existem. Um filho de um primeiro casamento, por exemplo, não ficaria órfão de pais vivos se não fosse necessário que ele passasse por essa situação. Se não fosse isso útil para ele. Então, é importante que as coisas não acontecem por acaso. Ninguém casou para separar, ninguém casou para trair, ninguém casou para ter filho fora do casamento. Ninguém casou para isso. Mas, o livre-arbítrio, o nosso livre-arbítrio, nos permite fazer isso. Mas, é claro que isso tem consequências. É claro que teremos que responder por cada ato nosso, com toda a certeza. E a nós não nos cabe nem julgar, nem censurar. Fenel tem uma frase que ele diz, não devemos condenar aquilo que não somos capazes de compreender. Porque cada um de nós tem a sua vulnerabilidade. E no lugar do outro, poderíamos fazer pior. Perfeitamente. E quando a gente fala em julgar, não só esse caso, qualquer outra situação. Quando Jesus disse lá, não julgueis, ele não botou uma vírgula, a não ser que. Ele não teve isso. Não julgueis, ponto. Então, é assim que a gente tem que entender as coisas. Não julgar mesmo. Quem quer que seja, esteja fazendo o que estiver fazendo, nós não temos o direito de julgar. E ainda tem uma frase do Paulo muito interessante para completar. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. É, perfeito. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É uma frase de Paulo, sim, muito interessante. O Célio lá de Vila Isabel faz aqui uma afirmativa que a gente precisa de alguns esclarecimentos, tá, Célio? Ele disse aqui, quem doa o seu Djalma Santos, disse, quem doa os órgãos, sente a falta deles no astral. Gostaria de saber se eu doar as minhas córneas, eu ficarei cego no astral? Ou se for ao contrário, eu preciso doar as córneas para ter paz no astral? Me permita, Célio, que eu faça algum comentário aqui. Nenhuma coisa, nem outra. Você não tem que... Se você doar as córneas, você não vai ficar cego no astral. E nem você precisa doar as córneas para enxergar no astral. Isso aqui, Célio, o que o Espiritismo mais nos chama a atenção é uma coisa chamada livre-arbítrio. Eu posso fazer o que eu quiser. É claro que eu tenho que responder. Eu estava falando agora há pouco aqui das brigas, traições, erros, enfim. Mas vale para todos os aspectos da nossa vida. Quem doa as córneas, principalmente se ele faz isso com amor, se ele faz com boa vontade, se ele faz com intenção de ajudar, é claro que ele não vai ficar cego no astral. Agora, aquela pessoa que é muito apegada ao corpo, e foi isso que o Djalma mencionou aqui no dia, a pessoa que é muito apegada ao corpo ou aos bens materiais, é claro que ela vai sentir falta. Muitas pessoas, Célio, muitos desencarnados não saem nem da casa. Eles desencarnam e continuam na casa, inclusive achando que estão loucos, porque ninguém escuta, ninguém vê eles, eles ficam invisíveis, ninguém dá atenção. Eles estão desencarnados e não sabem. E ficam muito tristes quando mexem nas suas roupas, nos seus bens. Essa pessoa, obviamente, que se tirar um órgão dela, ela vai sofrer. Daí a nossa necessidade do desapego. É uma coisa que o budismo preza muito. Desapego, desapego, né? Me lembrei aqui um anúncio lá da televisão, né? Desapega, desapega, desapega. Precisamos nos desapegar. Não só dos nossos olhos físicos, como falamos agora há pouco aqui por Enéas, mas das nossas ideias preconcebidas, das nossas verdades absolutas, das nossas crenças endurecidas, dos nossos preconceitos, precisamos nos livrar de muita coisa. Nos liberar de muita coisa. Então tenha certeza, quem doa os órgãos não vai ficar cego no plano espiritual. A menos que ele seja apegado a isso em demasia. E você também não tem que doar se você não quiser. Eu não quero doar. Ok. Me lembra aqui do assunto cremação e o Gerson sempre dizia aqui eu não quero que creme meu corpo. Que creme meu corpo. Eu quero... Eu quero que os bichinhos comam meu corpo. Ok. É uma vontade dele. Talvez se cremasse o corpo do Gerson, ele ia ficar triste lá do outro lado, porque nós desrespeitamos uma vontade dele. Ele pediu isso. Ele queria isso. A mesma coisa, Célio, vale para doações e vale para tudo mais. Tá bom? Espero ter esclarecido esse assunto aí, porque a gente já falamos isso aqui algumas vezes e tem sempre uma dúvida. Mas de qualquer maneira, se ficou dúvida, Célio, por favor, volte a escrever, volte a telefonar. Nosso número é 98486-7633 para o nosso WhatsApp e 3386-1400 para o nosso telefone fixo. Além de você poder fazer a pergunta através do Facebook da rádio. O Facebook, normalmente, eu não respondo aqui, mas quando eu chego em casa ou na primeira oportunidade que eu tiver, que às vezes eu saio daqui e vou para o consultório, mas na primeira oportunidade que eu tiver, eu respondo a cada um de vocês. E se for o caso nessa questão, a gente volta a falar disso. Tá bom, Carlos? Um abraço para você. Não, Carlos, não. É o Célio de Vila Isabel. O Carlos é o que vem agora para o Djalma. Carlos lá de Del Castilho. Eu trabalhei com uma moça há mais de 10 anos e éramos muito amigos. Mas depois que saí do trabalho, eu não tive mais contato. Gostaria de saber por que depois de tanto tempo sonho que estou junto com ela e que sentimos um amor fraternal um pelo outro. O que pode ser isto à luz da doutrina espírita? Bom, a luz da doutrina espírita, Carlos, pode ser o que é na realidade. Você trabalhou com ela um certo tempo, vocês se afinavam, tinham hábitos quase que iguais e você guardou, nós guardamos. Essa aqui é a verdade. Eu ainda me lembro de pessoas da minha juventude. de mais de 70 anos atrás. Eu me lembro ainda. E me lembro com muito carinho. Até de crianças, de infância, quando tinha 10 anos, 12 anos, 15 anos. Então, o que é bom fica, como diz um ditado árabe, o que é bom, escreva na pedra. O que é ruim, escreva na areia. Então, quando escrevemos na pedra, e você deve ter escrito na pedra, esse relacionamento amoroso, amistoso com essa amiguação, então você se lembra desse bom momento e você concebe assim uma espécie assim de realizar uma espécie de desejo que talvez você tivesse de estar realmente junto com ela. Como não está, fica só no campo do sentimento, no campo psíquico, mas permanece. E quem sabe vocês não vão se encontrar novamente. Pode também haver um reencontro, não é? Então, se é bom, guarda, continue escrevendo na pedra esses sentimentos nobres, esse relacionamento amistoso, essa convivência pacífica que você teve com essa pessoa tão querida que trabalhou com você. Fátima. É, pela maneira como ele diz, descreve saudade, né? Saudade é vontade de ver de novo. E aqui, Carlos, enquanto eu estava lendo, estava me lembrando aqui de uma teoria do Freud, né? Ele diz que o sonho ou os atos falhos, os xistes, são as maneiras do inconsciente se comunicar, se manifestar. O inconsciente se manifesta principalmente através de sonhos, através de xistes e através de atos falhos. E aí, pegando a teoria freudiana, a gente diria, você está desejoso, inconscientemente, de encontrar essa amiga. E fala de um amor fraternal. Que bom! Mas também se for um amor homem e mulher e vocês estiverem desimpedidos para isso, sem nenhum problema. Se você tem oportunidade, ligue, ligue para ela. Hoje está muito fácil buscar nas redes sociais as pessoas, então a gente acha todo mundo. Então, faça contato, se for possível. Apesar de fazer algum tempo que não a vê, ele pode, durante o sono, ter ela encontrado. Sim, com certeza. E a Maria tocou um ponto muito importante, que é a saudade. Se realmente for saudade, meu filho, tem que chorar. Eu tenho um verso muito interessante. Triste é quando chega a saudade. A gente se apega com aquela vontade e lembra que sabe chorar. Chore à vontade, chore à vontade para passar isso aí. Com toda a certeza. E a saudade, com certeza, a saudade saudável, é muito gostosa, é muito bom. E a gente sente saudade do que é bom, das coisas boas que nos aconteceram. Então, sentimos saudade. Então, ótimo, Carlos. Continue sonhando, continue buscando. E, como disse a Fátima, talvez no sonho, durante o sono, você tenha encontrado com ela e é isso, o reavivar dessa lembrança. A Regina, lá de Niterói, pergunta aqui, Fátima, gostaria de saber se nós devemos agradecer sempre ao mentor que cuida da nossa residência e se realmente, de fato, ele existe. É, agradecer é a melhor maneira de receber qualquer coisa. Porque, na hora de pedir, nós costumamos nos atrapalhar. Terminamos tentando ensinar a Deus como deve nos ajudar. Então, agradecer sempre por tudo e a todos é a melhor maneira de receber. Ainda que as nossas palavras não se pronunciem, mas que o nosso sentimento seja de gratidão. Agora, quanto a ser autêntico ou não essa proposta de que existem os mentores que guardam a nossa casa, não tenha dúvida. E se existe um planejamento familiar, ele é real. Ele é real. Então, dentro desse planejamento tem aqueles espíritos que estão ligados a nós, de alguma forma, que para eles também é uma tarefa. Para aquele que nos auxilia da espiritualidade, nos auxiliar é a tarefa deles. Eles estão aprendendo. Então, tem aquele que guarda a rua, tem o que guarda a nossa jornada naquela encarnação e tem os mentores que ficam ligados à família, porque eles de alguma forma cooperaram naquela encarnação. Perfeito. Lembrando que os livros do André Luiz, eu não vou lembrar qual o livro agora, mas o André Luiz fala desse mentor da casa, do quarteirão, da rua que nós estamos. Ele fala até que um espírito toma conta de uma rua e impede ou ajuda pelo menos um homem que está saindo... Tentou ajudar, mas ele não ficou dócil, ajuda e termina sendo machucado pelo moar. Pois é, exatamente. querendo maltratar um animal e acaba sendo machucado porque ele não atendeu ao apelo do espírito que queria ajudar. Fechamos aqui o nosso bloco. Diga, rapidinho. Só nesse meu tópico aí, o problema da gratidão, eu queria falar da ingratidão. O ingrato nunca é aquele que esquece, nunca é aquele que não retribui, que às vezes não pode retribuir. O ingrato é aquele que esquece. Perfeito. Estamos fechando aqui o primeiro bloco do nosso programa. Nós voltamos em alguns minutos. Um abraço, até já. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Respondendo aos Ouvintes. Muito bom ter você no Clube da Fraternidade. Graças à sua contribuição é que este programa está no ar pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Obrigado. Obrigado. O Rio amanheceu cantando ouvido a Rádio Rio de Janeiro. mil e quatrocentos AM, a emissora da fraternidade. Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português e em esperanto. Cultura Espírita, grande circulação no Brasil e em mais dezoito países. Leia e assine Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2234-1060 ou pelo e-mail revistaculturaespírita arroba gmail.com O mundo tem perguntas. O Espiritismo pode oferecer muitas respostas. Fique por dentro dos temas da atualidade à luz do Espiritismo. Conheça a revista CELT, uma publicação mensal do Centro Espírita Leão Deni, que aborda grandes temas do cotidiano à luz da doutrina espírita. Assine já e receba a revista em sua casa por um ano com desconto de 33%. São 12 edições por apenas R$ 79,90. Frete grátis e você, ao se identificar como ouvinte da Rádio Rio de Janeiro fazendo a sua assinatura anual, ganhará mais uma revista de brinde. Contatos, e-mail distribuidor arroba leondeni ponto com ponto br ou ligue 21 24527700 Revista CELT. Leia mais, reflita mais. www.radiorriodejaneiro.am.br Para falar das escolas em tempo integral, ninguém melhor do que os alunos. Aqui é bem diferente mesmo. Tem muita aula prática. E assim a gente aprende muito mais, né? Eu até já me vejo trabalhando com um bióloga um dia. O Ministério da Educação está investindo um bilhão e meio de reais para criar 500 mil novas vagas nas escolas em tempo integral de ensino médio de todo o país. Informe-se sobre as matrículas para 2018 na Secretaria Estadual de Educação. Ministério da Educação. Governo Federal. Atenção, ouvinte e mantenedor do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro. Você que ainda não atualizou seus dados cadastrais, precisamos atualizá-los. Para isso, envie preferencialmente seus dados para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br ou ligue para zero operadora vinte e um três três oito meia quatorze zero quatro ou três três oito meia quatorze vinte e dois informando nome conforme cadastrado em seu boleto de contribuição número do cpf telefone endereço completo concep a data de nascimento e o e-mail a rádio Rio de Janeiro agradece sua colaboração. A Companhia Teatral Os Mensageiros apresenta Francisco de Assis Peça Teatral que conta a trajetória missionária de Francisco de Assis Apresentação Dia vinte de outubro sexta-feira às vinte horas Teatro Henriqueta Brieba Rua Conde de Bonfim quatro cinco um Tijuca Tênis Clube Informações Três zero oito oito meia cinco um nove Francisco de Assis Rádio Rio de Janeiro Mil e quatrocentos AM A emissora da fraternidade Treze horas e vinte e nove minutos Voltamos a apresentar Respondendo aos Ouvintes Apresentação Valdemir Cruz Bem queridos amigos queridos ouvintes estamos de volta com o programa Respondendo aos Ouvintes hoje participando conosco aqui a Maria de Fátima Miranda Vasconcelos e o nosso amigo Djalma Santos começamos respondendo aos nossos ouvintes lembrando que nem sempre conseguimos responder a todos os nossos amigos do Facebook normalmente eu respondo depois pelo Facebook e aí aproveitar para pedir os amigos do Facebook para compartilhar, dividir nós já batemos o recorde aqui nesse programa e hoje o número não está tão alto assim então vamos compartilhar vamos convidar os amigos para participarem conosco aqui do Respondendo aos Ouvintes lembrando que as nossas questões são sempre referentes à doutrina espírita portanto qualquer assunto que fuja desse tema primeiro nós não sabemos nós não sabemos tudo nem de doutrina espírita quanto mais de outros assuntos então aí a gente prefere não responder como é o caso do nosso amigo Marcelo Alonso Lada Penha ele pergunta sobre um termo chamado tela búdica Marcelo, esse termo não é utilizado por Kardec não foi utilizado por Kardec não foi utilizado por André Luiz por Emmanuel ou por nenhum dos autores mais conhecidos da doutrina espírita nós conhecemos esse termo da doutrina espiritualista da doutrina teosofista mas como nós não somos teosofistas preferimos não comentar porque não temos maiores informações não conhecemos e aí seria leviando a nossa parte falar de alguma coisa que nós não conhecemos pedimos desculpas a você mas o nosso assunto aqui é doutrina espírita é o que a gente estuda é o que a gente tenta aprender é o que a gente tenta praticar é claro que a gente não consegue como eu disse saber tudo mas aí a gente tem um monte de livro aqui do lado a gente deixa para semana que vem faz consulta e a gente volta para responder segundo os preceitos doutrinários tá bom Marcelo? um abraço para você Maria de Fátima o Jorge Luiz Lada Pavuna diz aqui aliás Jorge obrigado pela sua participação você está sempre conosco aqui e hoje você resolveu hoje na semana passada você resolveu escrever aqui para a gente que bom eu sempre vejo você no facebook aqui ele diz vejo e escuto espíritos desde 18 anos estou com 54 por que esta aptidão não sumiu com o tempo? isto é comum na minha vida e alguns espíritos me procuram para que eu os ajudem através da prece e leio uma página do evangelho para ajudá-los por que eles não procuram uma casa espírita para receber a sua ajuda? ver e ouvir seria uma faculdade anímica quando eles pedem ajuda já tem um intercâmbio mediúnico o mais importante é a tranquilidade com que você lida com isso por que eles não vão à casa espírita? olha muitos vão à casa espírita no seu caso você tem a facilidade de ver e ouvir e pelo que está contando para nós tem a sobriedade de fazer isso de lidar com isso sem maiores indagações você é estudioso da doutrina espírita então você está sabendo como lidar não sei se você frequenta alguma casa espírita ele não narra se frequenta alguma casa espírita porque olha tem muita gente que estuda a doutrina e necessariamente não vai à casa espírita é muito bom e agradável quando essas pessoas que gostam de estudar vão à casa espírita porque elas também auxiliam no raciocínio dos outros elas cooperam porém o importante é você saber o bom uso ou o mau uso que você está dando aquilo que você traz com você dentro do que você coloca porque é que eles não vão eles também de repente vão lá agora no seu caso que você já reencarnou com essa percepção mediúnica é uma responsabilidade sua porque o médio ele não é médio só quando está na casa espírita e o ideal é que todos nós que estudamos na casa espírita aonde nós estejamos que tenhamos a sobriedade de uma vivência calçada naquilo que estudamos dentro da casa espírita a casa espírita ela é muito importante mas aqueles que estão conscientes da causa eles fazem de onde eles estão a casa porque naquele momento na sua casa você não está buscando esse intercâmbio você não provoca nós sabemos que dentro de casa nós não devemos provocar uma situação de reunião mediúnica mas se você traz a sua faculdade você registra a presença você escuta você vê eles solicitam no mínimo a oração e o seu esforço em se melhorar é a melhor ajuda que você dá a qualquer espírito que se aproxima de você seja dentro da casa espírita ou fora dela João, alguma coisa? tudo o que a Maria falou e é importante que ele possa não estimular essa experiência fora da casa espírita o ideal seria como a Maria diz que ele procura uma casa espírita e ali então inicia um processo de desenvolvimento mediúnico para que ele possa ajudar essas entidades espirituais agora permitir que ela se manifeste mesmo assim retraídamente fora do campo da casa espírita é muito perigoso não é bom isso pode trazer perturbação primeiro perturbação e se continuar pode passar a ser uma obsessão primeiro uma perturbação aí já está ocorrendo pelo que ele está dizendo já está ocorrendo uma pequena perturbação porque ele está sendo assediado então ele precisa romper com isso e a melhor maneira não é expulsar esse espírito pelo contrário é levá-los a uma casa espírita e ali pela proteção de uma corrente espiritual da casa espírita ele possa desenvolver esse trabalho é porque quando ele diz assim eles me pedem ajuda olha qualquer ajuda que possamos dar um espírito desencarnado é orar por eles é envolvê-los em oração e pedir aos bons espíritos que vinham conduzi-lo porque quem tem a percepção de ver e ouvir não escolhe hora nem lugar mas tem que ter a sobriedade em como lidar nós vamos ver que os doutor Dona Ivone do Amaral Pereira o Chico Xavier mas ninguém nunca viu nenhum deles narrar que parava em casa e convidava como eles tinham a percepção por isso a necessidade da nossa moralização do estudo para que nós saibamos lidar com a situação de forma responsável a nossa relação seja com o encarnado ou desencarnado tem que ser calçada na moral no esforço de moralização nosso porque aí nós estaremos selecionando bem a nossa companhia quem vê e quem escuta não escolhe a hora de ver e escutar mas tem que saber como vê e como escuta e o que vai dar de originário para ali então se ele está ali só está pedindo uma ajuda que você não tem condições de oferecer você fala olha é alguém que está com a doença e procura um médico aí vai no fisioterapeuta para tratar de cardiologia olha eu não sou cardiologista procure o cardiologista mas se a criatura simplesmente precisa de uma oração pede aos bons espíritos que encaminhe como Djalma lembrou bem você não deve estimular provocar ninguém deve tornar o culto do evangelho no lar numa sala de reunião mediúnica no momento de reunião mediúnica agora quem tem essa facilidade de ver e ouvir nem sempre consegue escolher o local mas pode decidir como lidar com aquilo então lidando com o encarnado ou com o desencarnado a doutrina espírita nos convida a nos transformar pessoas de bem então a doutrina espírita não é para formar médios porque mediunidade quem já traz essa mediunidade tem que se educar então como homem de bem você não vai negar ajuda mas você vai ter a sobriedade de como endereçar essa ajuda ok Jorge um abraço para você lembrando aqui que muitas vezes esses espíritos são como náufragos o náufrago não escolhe quem vai ajudá-lo ele está no sufoco ele está sofrendo ele está em perigo ele vê alguém que pode ajudá-lo ele vai buscar esse alguém muita situação pode ser essa Jorge o espírito está sofrendo e vê em você a possibilidade de receber uma ajuda agora como lembrou aqui é você encaminhar esse trabalho para um centro especializado lá no centro é que se faz tratamento mediúnico como se faz cirurgia lembrei que semana passada no centro cirúrgico ninguém faz cirurgia fora do centro cirúrgico a não ser emergencial então a não ser no caso de emergência Jorge encaminhe todos esses irmãos para a casa espírita e se você frequentar uma casa espírita melhor ainda porque como disse a Maria você vai poder trabalhar essa mediunidade e vai poder ajudar muitos outros por que ela não sumiu? porque ela é orgânica a mediunidade é um fato orgânico e você não deve estar fazendo mau uso dela senão ela pode até ser embotada ela pode ser tolida temporariamente mas você não deve estar fazendo mau uso dessa dessa mediunidade desse dom que você tem Valdini para que ele veja e escute os espíritos perispiritualmente esses dois canais visual e auditivo vieram preparados para isso e não podemos esquecer nós temos pessoas da nossa relação de amizade que são de outros procedimentos religiosos tem pessoas que são católicas e tem facilidade de ver o espírito então como é que ela pode ajudar mandando para o centro espiritual ela sendo uma cristã consciente responsável então se você tem oportunidade vá à casa espírita orienta eles que cheguem até lá pede ajuda olha se você percebeu a presença de um espírito chama Jesus nós não sabemos como lidar com certas situações mas Jesus sabe então faz a oração e pede que ele seja encaminhado perfeito já uma Maria Clarice lá de Petrópolis obrigado Clarice pela sua participação ela está sempre ligando aqui para a gente sempre participando com a gente ela diz tenho visto no culto do lar uma serração como se fosse uma fumaça esparça com uma claridade e tenho problemas de visão e essa forma eu consigo ver muito bem será um fenômeno proposital pergunta Maria Clarice olha Maria Clarice não há menor dúvida que é um aviso é um aviso de que você está no caminho certo essa visão temporária essa visão até um pouco opaca que está ocorrendo com você é resquício de mediunidade e ao mesmo tempo resquício de cura também pode ser até que você não não possa obter ainda em vivo essa cura mas possivelmente no mundo espiritual você será curada dessa deficiência não é totalmente mas tem um problema de deficiência então isso isso aí é um estímulo para que você possa continuar com essa terapia com essa faxina caseira que a gente faz dentro do nosso lar que é o culto do lar é uma faxina caseira é uma assepsia mental então continue com essa assepsia mental com seus familiares que é o culto do lar que é muito bom e está dando você essa felicidade pode ser até que com o tempo antes da sua morte você consiga assim ampliar essa visão e ver coisas melhores ver coisas que não conseguem ver com os olhos materiais perfeito alguma coisa? não, não nada acrescenta tranquilo Maria Clarice obrigado aí pela sua participação agora como é que um ouvinte do Facebook ela disse aqui me senti durante o sono sendo levada ao outro lado um campo verde grande demais muita gente e fila em todo lugar via pessoas que conhecia abraçava muito apertado muito apertado forte mas ao acordar lembrei do lugar lembrei de tudo mas não consigo lembrar das pessoas eu tinha até pessoas que eu tinha reconhecido lembrei também que acompanhei uma das filas entrei o que que pode ter acontecido com a Júlia Alcântara durante esse sono Maria de Fátima olha traduzir o sonho dela seria entrar na onda mental e saber da vivência eu não tenho condições de fazer isso se você retornou desse momento e não lembrou das pessoas é porque não era necessário às vezes lembrar de certas coisas e falar na hora errada não é positivo alguma coisa sim porque o João correu comigo eu até coloquei no livro vida depois da vida eu fui ao outro lado da vida já fui várias vezes mas uma das vezes foi impressionante quer dizer eu me vi numa campina verdejante e logo uma distância bastante grande tinha uma multidão sentado na grama estava aguardando uma pessoa e quando eu me aproximei uns 25 metros 30 metros comecei a ouvir o voz chegou o Djalma outra voz é ele você agora é um dos nossos meu Deus aonde eu estou será que eu morri aí surgiu uma voz de jovem você já é meu Deus do céu e faixas bem-vindo eu tinha uma multidão me aguardando eu não gosto muito de falar isso porque a gente fala está se exibindo não é exibindo estou falando a verdade eu não posso mentir aqui estou ao lado de dois amigos os meus hospitais estão aqui comigo então havia uma multidão me aguardando seja bem-vindo vamos estudar com você e eu reconheci muitas pessoas quando eu acordei também aconteceu a mesma coisa esqueci das pessoas lembrei lembrei do microfone que eu falei tudo direitinho então existem pessoas nos aguardando do outro lado da vida com absoluta certeza agora há necessidade do merecimento o criminoso por exemplo não tem ninguém aguardando ele nem a mãe ou melhor ela está aguardando mas não consegue ver porque o crime porque o crime cega a droga cega o álcool cega então as viciações as inferioridades cegam a pessoa mas quem é que cumpre com seus deveres com as suas direções humanas tem sim com absoluta certeza essa possibilidade de encontrar pessoas queridas que estão aguardando do outro lado da vida é e lembrar a nossa ouvinte que sonho é sempre simbólico mas esses sonhos que nós dizemos um sonho real um sonho de encontro espiritual isso se dá toda noite vivências são vivências é um desprendimento também só que nós quando voltamos não lembramos e se não lembramos é porque não deveríamos nos lembrar lembrei aqui de um livro do Hermínio Miranda chamado Condomínio Espiritual onde a médium durante o sono ela saia do corpo durante o sono ela saia do corpo ia trabalhar fazia mil coisas quando ela voltava para o corpo segundo ela os espíritos iam lá e apagavam algumas luzinhas que tinha no cérebro perispiritual dela e aí ela acordava e não lembrava de nada que ela tinha feito sabia que tinha trabalhado mas não sabia onde como com quem então isso é um trabalho que os amigos espirituais fazem com a gente ela poderia até lembrar e ter que querer procurar essas pessoas gerar dificuldades com toda certeza Fátima o Augusto lá de Irajá pergunta o que dizem os espíritos sobre o universo ele tem fim ou é infinito fisicamente falando o que dizem os espíritos sobre o universo olha nós sabemos que Deus é detentor de tudo quem vai compreender melhor tudo isso é o espírito puro então quando Jesus diz eu e o pai somos um é porque nessa unidade com esse pai criador ele tem uma compreensão máxima daquilo que transcende ao nosso conhecimento enquanto espíritos imperfeitos ainda nesse nível de imperfeição nossa a única coisa que nós sabemos que o universo na sua origem a palavra é unidade na diversidade quer dizer a expansão dele para Deus nada é desconhecido né então Deus é o alfa e o ômega o primeiro e o último ele é detentor de todo conhecimento por isso que ele é Deus agora abaixo disso cada um de nós vai ter uma compreensão gradativa com a nossa maturidade agora Augusto os espíritos dizem que sim o universo é infinito né isso é uma criação de Deus é claro que é criado por Deus dizem lá os espíritos no livro dos espíritos ele é criado por Deus não é eterno como Deus né ele foi criado por Deus mas infinito só que nós Augusto pelo menos para mim tá é muito difícil eu com todas as minhas limitações compreender isso compreender o ilimitado como é que eu finito em termos materiais em termos de compreensão posso entender o infinito pra mim é muito difícil pra mim tá pessoalmente pode ser que pra outras pessoas seja fácil mas que os espíritos dizem ser infinito sim é isso de Joma bom eu tenho um trabalho nesse sentido o infinito é tudo aquilo que não sabemos é ignorância né o celular há 50 anos atrás era infinito né a televisão há muitos anos atrás era infinito então na medida que o homem cresce na medida que ele supera o infinito acaba agora quanto ao universo já existem cientistas inclusive americanos né e ingleses que acham acham já escreveram isso em vários livros que existem outros universos além do nosso universos paralelos né quer dizer já a ideia de um único universo já não é mais uma unanimidade quer dizer já existem hoje é multiverso exatamente existe controvérsia a esse respeito agora o infinito é a ignorância por incrível que pareça é o seguinte uma coisa é infinita para você até que você tome conhecimento nela não se tinha cura por exemplo tuberculose há anos atrás na década de 30 por exemplo tuberculose era infinita não se curava não se curava a lepra por exemplo hoje não é mais infinito então na medida que a pessoa cresce na medida que ela supera que ela transcende os infinitos vão sendo desmoronados com certeza vão acabando mas vamos ter sempre infinitos que sempre aparece alguma coisa da qual não temos condições de avaliar porque só Deus como lembrou a Fátima sabe tudo certo ninguém mais nenhum ser do universo mais sabe como Deus então só Deus é sabe tudo só Deus é o onisciente pleno então nós nunca vamos chegar a esse estágio se compreendermos o universo como a criação divina é tudo o que transcende a nossa compreensão agora Jesus ele diz assim o pai trabalha até hoje eu trabalho também então esse universo ele se expande cada vez mais porque se Deus se o pai trabalha até hoje quer dizer ele não para de trabalhar ele não para de criar esse universo se expande é isso? perfeito o Fernando lá de Salvador na Bahia e é isso salve salve Fernando salve a Bahia ele diz uma pessoa que desencarnou com demência quando ela chega na espiritualidade ela continua com demência ou fica curada permita Fernando começar aqui falar já que é um pouco da minha área pode ser duas coisas pode não ser nenhuma delas pode ser qualquer outra coisa ela fica doente pode ser que fique dependendo do estado de como ela viveu dependendo como nós falamos anteriormente aqui de como aceitou a doença de como aceitou a doença de como ela se apegou as coisas ou as pessoas ou as ideias aos preconceitos pode ser sim que ela saia do corpo e continue doente por muito tempo e Fernando na nossa experiência de mesa mediúnica grande parte dos espíritos nem sabe que desencarnou então ele continua doente mesmo inclusive sentindo todas as dores fome sede frio etc como se estivesse aqui isso é um lado agora ela pode ficar curada pode se ela trabalhou se ela aceitou a doença se ela entendeu que aquele processo era um processo de depuração era um processo de que é onde ela estava ressarcindo dívidas onde ela estava recompondo reconstruindo coisas que ela destruiu digamos assim é claro que ela pode ficar curada não imediatamente tá Fernando porque sempre tem um momento de perturbação pelo menos para a média dos espíritos tem um momento alguns momentos ali de perturbação pós-morte mas é claro que se ela foi uma pessoa plena ela vai depois de dois três dias ela está trabalhando normalmente como a gente tem informações aqui de alguns amigos nossos que desencarnaram e que no dia seguinte estavam trabalhando no centro espírita onde frequentava então isso é um fato comum mas não dá para dizer com o Antônio foi assim com o Pedro é assim não cada um é um caso cada um é um cada caso é um caso todos têm que responder ou vão morrer de acordo como viveram quem viveu bem morre bem quem não viveu bem com certeza não vai viver tão bem assim tá bom? sempre considerando a causa dessa demência o que causou essa demência e como ela esteve envolvida com ela o Emmanuel fala de uma forma indireta mas sobre isso quando ele diz o comprimido ajuda em se tratando de enfermidades físicas e mentais o comprimido ajuda e a injeção melhora mas os verdadeiros males partem do coração se o coração não se modificar durante essa vivência na demência em qualquer tipo de enfermidade se o coração não se modificar vai permanecer como o Valdanir falou aqui por muito tempo ainda vai permanecer a enfermidade é o André Luiz narra nos livros dele especialmente no livro Obreiros da Vida Eterna ele narra lá de espíritos que ficam ligados aos despojos em decomposição lá no cemitério e querendo levantar aquele corpo então o apego era tão grande que ele não quer deixar um corpo mesmo em decomposição então é claro Fernando e ouvintes que esses espíritos se tivessem se ela tivesse uma doença ela iria continuar doente porque ela continuasse sentindo todas as coisas que ela sentiu anteriormente com absoluta certeza então é por aí tá Fernando agora não dá como diz para dizer é sempre assim não não é sempre assim cada pessoa tem uma maneira diferente de morrer bem nós estamos fechando aqui terminando aqui o nosso programa ficaram muitas perguntas aqui tanto do telefone fixo quanto ainda do whatsapp não conseguimos responder todos mas na semana que vem nós vamos estar aqui de novo conversando com vocês e começando pelas questões de hoje agradecer muito aos nossos amigos do whatsapp ao nosso amigo do facebook agora estamos aqui com 85 pessoas no facebook que bom estamos com um número bom já batemos o recorde aqui outro dia mas hoje um número bom então vamos dividir isso vamos compartilhar vamos convidar os nossos amigos para ouvirem a rádio de rio de janeiro nós divulgamos ensinos de jesus os coraçãozinhos continuam os coraçãozinhos continuam chegando muitos coraçãozinhos chegando aqui muita gente mandando coraçãozinho curtindo aqui o nosso nosso programa isso é muito muito bom muito agradável então agradecendo como sempre eu agradeço aqui a todos vocês que estão nos vendo nos ouvindo tanto pelo whatsapp quanto pela internet pelo facebook pela rádio pelo canal da internet da rádio enfim agradecendo a todos vocês por todas essas esses compartilhamentos por todas essas divisões agradecendo a maria de fátima miranda mais uma vez aqui nos trazendo aqui a sua serenidade o seu equilíbrio um pouco do seu conhecimento o nosso amigo de jama com todo o seu conhecimento muito obrigado ao michelle na técnica obrigado a cheilinha lá no telefone também obrigado e hoje nós tivemos aqui nas câmeras do facebook algumas mudanças a juliana o paulo então uma porção de gente trabalhando ali obrigado também a todos vocês por estarem conosco um grande abraço e até o nosso próximo programa se deus quiser a rádio rio de janeiro a emissora da fraternidade apresentou respondendo aos ouvintes rádio rio de janeiro no ar é super astral e bom